Eu posso seguir segurando o seuocyta, é fácil, né? Oh, cuidado, desça devagar, olha, deixa em tal... Tá gravado! Não disse que ia ganhar, não disse que ia ganhar... Vamos continuar, vamos pro quiz. É o novo ritual do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, tu quis... Obrigado.